Júlio, obrigada por ter aceitado gravar com a gente, primeiramente parabéns pela aprovação valeu, obrigado como você se sentiu quando recebeu essa notícia de que vocês tinham sido aprovados eu vou te falar, eu tomei um susto que até agora a gente não acredita, porque o que aconteceu eu tinha que renovar de novo meu status aqui, como turista aí meu esposo também falou assim esse negócio demora muito, eles já mandaram o processo, não sei o que, eu falei, peraí aí ela pegou e clicou no botãozinho pra poder atualizar a página aí tava lá escrito, o caso está aprovado, só que tava em inglês me expondo muita coisa ela, Vitor, o que significa isso aqui eu falei, ué peraí, você tá de sacanagem comigo na hora que ela falou foi exatamente assim aí eu falei, caraca, não é possível isso era onze e pouca da noite, eu falei assim, não, não é possível peguei, já liguei pra minha mãe já liguei pra minha irmã, todo mundo dormindo eu falei, gente, o caso tá aprovado o caso tá aprovado aí no dia seguinte, foi engraçado no dia seguinte, eu peguei deu seis horas da manhã foi a hora que eu tava na estrada fiquei segurando, eu falei assim cara, tem que comentar isso com o doutor João o doutor João, pô, como eu falei foi uma pessoa que ajudou a gente pra caramba mandei pra ele o print da tela, eu não aguentei esperar até às oito, eu mandei pra ele acho que umas dez, umas sete falei, doutor, me desculpa, tô te mandando muito cedo eu sei que você mora aqui nos Estados Unidos também tem um fuso da mulher que tá muito diferente mas, poxa, compartilhando com você aqui a emoção, aquele cara que legal, sei o que e tal foi assim, foi assim foi, ainda é, né ainda é um motivo ainda de alegria, né a gente tá aqui ansiosa, né, pelos próximos passos a gente sabe que, enfim tem que esperar o priority date aquelas coisas todas mas, cara, a aprovação é uma coisa que quantas pessoas querem vir pra cá, né Marcela, nem que seja poder fazer turismo não consegue, então assim é verdade a gente conseguiu que eles olhassem o processo e o processo fosse aprovado de primeira sem nenhum tipo de não teve nenhuma RFE é, esse negócio desse request não teve nada foi, cara, foi assim limpinho e achei que foi muito bom, sabe e, pô, tô a gente tá feliz tem que esperar agora esse prazo mas, pô foi assim que eu recebi a notícia desse jeito cara, que a gente resolvendo um problema e a gente resolvendo o problema dando o tempo recebendo a notícia boa, né legal, isso tava disponível e aí coisa de acho que três ou quatro dias depois chegou a notice pelo correio que você consegue acompanhar pelo site, né pelo que você recebe mas aí cara, quando a gente viu eu falei, cara ainda tô em choque ainda, né por isso que eu tô assim quando eu falo desse assunto eu fico meio doido que não dá pra acreditar aproveita, aproveita essa alegria essa felicidade é muito merecido é, bom então me conta um pouco da sua história, né você é bancário é foi pra aí é há quanto tempo e por que decidiu deixar o Brasil e ir pros Estados Unidos legal pra caramba essa pergunta foi uma decisão assim, muito séria, né é eu era bancário, né tava morava no Rio de Janeiro com a minha esposa e tudo mais e a gente teve a minha filha a Valentina e a gente sempre falava assim poxa criar um filho no Rio de Janeiro não sei o que é uma coisa muito difícil e tal porque na época a gente via num bairro chamado Lapa, né e aí depois a gente acabou mudando pro pro Meia, né e foi na hora quando eu mudei de apartamento a gente foi pra um apartamento pra Casa Nova tudo mais só que a gente eu já tinha aquilo comigo que ali não era o lugar pra poder criar minha filha entendeu e aí chegou um dado dia que eu falei assim alguma coisa vai acontecer Deus vai iluminar alguma coisa vai chegar que a gente vai acabar mudando e a minha irmã já mora aqui em Nova York já aqui nos Estados Unidos há 10 anos ela mora aqui em Nova York também aí ela chegou ela disse assim cara vem pra cá vem pra cá vem pra cá tá bom terminado o dia ela foi visitar a gente lá no Rio, né e a gente foi pra uma igreja uma igreja na sala da Penha que é uma igreja muito famosa no Rio de Janeiro se você conhece eu nunca fui na igreja da Penha mas conheço não, e a gente foi de turístico eu também nunca tinha ido na minha vida clássico, né cara, eu cheguei tava lá minha esposa, né minha filha no carro a gente subindo, né a gente botou no GPS igreja da Penha o GPS foi cara, quando a gente quando a gente entrou na comunidade que a igreja da Penha ela fica no morro, né a gente foi na comunidade minha filha e minha esposa cara, tem uma coisa estranha aqui isso aqui não parece que vai pra igreja não eu falei, ó mas o GPS tá dizendo que é a gente vai fui seguindo o GPS a gente chegou entrou numa viela chegou um garoto de 15 anos apontou uma arma na nossa cara assim, a gente dentro do carro e a gente a minha filha no colo da minha esposa e eu assim eu fiquei em choque minha esposa começou a chorar assim, vai matar não vai matar a gente não, calma aí eu vou falar tudo bem bom dia, cara eu falei, pô, irmão a gente tá indo pra igreja aqui o GPS deu esse caminho aí o garoto pegou de 15 anos pegou acalmou assim um pouco falou, ó pode deixar o dia preto passar aí isso aí pra mim foi minha gota d'água foi isso que fez eu decidir isso aí disso que fez assim cara, não tem mais como tipo assim eu já tinha passado por outras situações já mas nunca uma igual a essa de ter uma arma apontada na nossa cara assim, o risco de morrer era real e como eu te falei juntou uma coisa útil e agradável, né minha irmã me chamando toda hora pra gente vir pra cá pra gente vir pra cá pra gente vir pra cá falei, cara quer saber agora com essa gota d'água daí a gente vai e aí a gente coisa assim a gente se preparou alguns meses e a gente enfim resolvemos o que a gente podia resolver de vender as coisas, né se organizar e eu falei assim cara, a gente vai e a gente e foi assim foi assim que a gente veio depois desse incidente coisa aí de quatro, cinco meses a gente juntou nossas coisas e viemos pra cá e cá estamos, né cá estamos graças a Deus tá dando tudo certo a gente tá aqui enfim conhecendo ainda a vida o apoio da minha irmã foi muito bom no começo pra ela poder fazer a gente isso daí faz diferença você ter um parente por perto que conhece o país pra ajudar nessa adaptação afinal de contas é um novo país uma nova cultura como é que tá sendo isso pra vocês nossa aqui assim o pessoal aqui é uma cidade muito diferente eu sempre vejo vocês eu sempre vejo vocês falando tem uma moça que sempre fala com vocês sobre o Orlando e tudo mais e eu falo assim cara, Nova York parece que você tá em outro lugar mesmo não tem nada a ver com o que a gente olha dali da Flórida Nova York é um outro lugar assim cara, é incrível em Nova York com criança é uma coisa muito diferente porque a gente sempre pensa em Nova York aquela coisa de 24 horas de que não dorme etc só que pras crianças também tem muita coisa boa entendeu é um estado assim que acolhe muito bem eles pensam muito nessa questão de filho a comunidade falando em termos de criança cara, os colégios aqui são muito bons as pessoas elas querem que você esteja é inteirado sobre o que tá acontecendo com o seu filho toda hora você tem resposta, feedback tem reunião quer dizer é um negócio assim que pra ela pra gente sendo muito bom tipo, por exemplo agora eu tô aqui em casa e ela tá lá no colégio daqui a pouco eu vou buscar ela no colégio eu sei que o dia dela foi maravilhoso já teve um monte de coisa sabe, seguro que é o principal motivo da gente ter se mudado essa questão de segurança de saber que ela tá bem então assim mas a gente continua descobrindo a gente continua aqui descobrindo as coisas aqui a gente vive em a história que é o próximo aqui de Manhattan a gente vive aqui em uma história muito legal dizem que tem bastante brasileiro aí nessa região tem uma galera forte a gente mora a gente mora próximas que são oito minutos de carro chamado Rio Market que é um mercado brasileiro aqui e você chega lá no Rio Market e tá cheio de brasileiro aquela brasileirada toda o pessoal aquela coisa e é muito legal sabe o pessoal que se ajuda muito também então os brasileiros são os brasileiros bons são muito unidos eu vejo isso as pessoas conversam estão sempre trocando informação grupo no zap aquela coisa toda então assim difícil você chegar aqui e você não se sentir bem não só pelas pessoas não só pelos americanos de modo geral pelas pessoas que também estão aqui do mundo todo mas a comunidade brasileira também se ajuda então assim é muito legal a gente inclusive hoje a minha esposa a gente tem contato com vários brasileiros daqui pessoas assim que a gente foi acabando conhecendo por conta da vida mesmo e é muito bom sabe a gente tá bem feliz não tem como é difícil eu já falava assim a gente saiu de uma situação que eu te falei que era caótica do ponto de vista e aqui a gente vive em paz aqui pra mim acho que não tem uma eu não consigo ver uma outra coisa diferente dessa palavra paz sossego a gente sabe que tem tranquilidade aqui apesar de também existe violência como qualquer lugar existe mas não é igual ao que a gente passou não é igual ao que a gente e não é o que a gente buscava pra nossa filha então estamos aí parabéns e como é que você chegou até a Leon Group cara muito legal assim a minha esposa ela é blog groomer que trabalha com banho e tosa aí no Brasil aqui nos Estados Unidos é uma profissão bem bacana e aí a gente uma amiga da minha esposa chegou e falou assim cara é vou resumir a história a minha esposa ela tem a esposa ela tem a cidadania italiana que ela tem pais italianos e tal e a gente tava indo por esse lado a gente tava aqui como turista a gente tava querendo resolver a cidadania dela italiana pra ela poder depois a gente conseguir fazer lá a questão de ter o passaporte europeu parará parará aí uma das amigas dela falou assim cara teve uma situação que agora de um amigo meu que foi aprovado em Holando por um um escritório de advocacia aqui eu acho que de repente você deveria entrar só pra você dar uma olhada porque o cara foi aprovado nesse EB2 NW que é um vício que tá saindo aí ele tá muito feliz a gente falou cara vamos ver o que é isso daí minha esposa é tosadora e o caso do cara ela era tosadora também ela era tosador também e aí a gente pegou chamou essa pessoa e falou cara vai lá na Leão que vocês vão resolver teu problema eu falei tá bom aí nessa a gente pegou marcou a reunião né doutor João aí conversa vai conversa vem ele começou a entrevistar minha esposa começou a falar 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 aí ele falou então quando você trabalha com isso fazendo aquelas perguntas básicas aí ela falou eu trabalho há 3 anos parará parará aí ele falou então tá bom deixa eu entrevistar teu marido e aí Júlio como é que é tudo bem aí ele começou a perguntar quantos anos você trabalhava em banco eu falei pô 13 anos doutor ah você tem graduação eu falei tenho você tem isso doutor tenho tem MBA tem não sei o que aí ele pegou e falou assim cara sincero pra vocês vamos fazer o processo em cima de você deixa tua esposa de lado conta muito o tempo de serviço né de experiência na carreira isso e aí na hora ele foi assim foi batata aí foi só a questão de juntar documento né e cara foi muito legal essa abertura da cabeça porque a gente tava focado na minha esposa eu falei era focado nela pra fazer cidadania italiana focado nela pra fazer um negócio do grooming quando eu vi foi pelo meu foi um plot twist ali cara que legal cara é uma história que assim a gente fala assim nossa bancária é uma profissão que quantos bancários existem no mundo né quantos bancários existem no Brasil que nunca imaginou assim a pessoa caramba e ter essa ter tido esse tempo de trabalho foram quase 13 anos assim foi fundamental né então foi isso assim que a gente chegou com vocês tudo tudo colega de edicação e aí deu certo né e foi um processo que correu super rápido né a aprovação veio rápido assim né quatro meses não teve solicitação de novas comprovações não teve nenhuma negativa né que é uma coisa que acontece também com alguns clientes de as autoridades solicitarem novas comprovações novas novos documentos ou até negarem a gente ter que iniciar tudo de novo é com vocês foi uma coisa assim sabe tranquila cara vou te falar uma coisa que eu mais assim gostei muito né a advogada pegou e chamou a gente um dia ela falou assim né cara eu quero apresentar pra vocês o teu processo que tá pronto pra gente poder mandar antes pra falei não tudo bem vamos ver cara foi um processo acho que quase cem páginas eu nem nossa eu nem sabia cara tanta coisa ela escreveu tanta coisa sobre a minha vida sobre tanta coisa sobre dados estatísticos número cara ela colocou aí tem uma parte que você tem que mandar também colocando o seu currículo e tal colocando algumas experiências que você teve na sua vida e tal eu peguei mandei né literalmente um pouco resumindo a minha história ela pegou e destrinchou tudo aquilo que eu falei claro adaptou tudo no inglês e tal cara mas ficou tão bonito eu falei assim cara eu tava lendo a minha história e falei assim cara nem eu sabia que eu era tão importante entendeu nem eu sabia era tão assim cara eu achei aquilo ali achei sensacional e tava uma uma leitura não só porque não só porque era mistério mas assim tava uma leitura interessante tava uma leitura que você via que não era uma coisa cansativa entendeu eu acho que isso daí que foi legal porque com certeza não teve requisição de nada acho que o processo tava tão bem fundamentado eu tinha tanta informação tava redondinho tava cara tipo assim tanto é que na hora quando eu li eu falei assim cara ela te perguntava se tem alguma coisa pra adicionar quer retirar alguma coisa tem alguma coisa assim aqui eu falei assim cara tá perfeito acho que não tem nada pra mexer aí manda sim que eu acho que vai ser sucesso aí foi estamos aí agora comemorando né estamos aí cidadão americano parabéns os mais novos tem noção cara cara não tenho noção porque eu não tenho nesse visto eu não sei o que que é isso mas eu fico tão feliz por vocês quando vocês me contam a sua história foi muito legal dela ali tipo bem de uma forma bem inesperada nossa nossa mas que coisa né ai meu Deus parece que foi aprovado gente isso daí foi ótimo foi sensacional foi cara foi 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 bem legal cara a gente tá assim ainda né não sei como a gente falou estamos em êxtase né continuamos assim agora agora só espera o tempo passar cara aprovado que é o mais difícil já foi agora só espera o tempo passar daqui a pouco vai chegar a nossa hora vamos mandar os documentos aqui pra casa papo acabou é isso que segue né ai Júlio parabéns ficou muito como é que chama sua filha sua esposa Valentina minha filha minha esposa Jaqueline fico muito feliz pela Jaqueline a Valentina e por você e a família de vocês seja muito feliz aí obrigado vocês escrevam uma linda história nos Estados Unidos já estão escrevendo já tá sendo lindo e nós ficamos felizes por fazer parte dessa história nossa valeu Marcelo obrigado cara a Leão foi fundamental a gente enfim a gente pensa tanta coisa em uma das coisas a gente acha que parece que tudo tão difícil né e acho que foi foi não foi é foi fundamental foi incrível trabalho de vocês assim de ter de como orientar do que a gente precisava fazer e tal e na verdade as orientações continuam ainda né a gente ainda continua é o tempo todo toda hora toda hora a gente tem uma coisa nova pra poder falar questão dos seis meses a poder continuar com status regular né vocês estão sempre acompanhando mandando mensagem quer dizer é só graças a Deus é só coisa boa pela frente né é isso estamos sempre por aqui contem sempre com a gente viu valeu obrigada muito obrigada por ter chamado aí a gente que espero que assim como outras pessoas que eu também já vi também que foram inspiradas por outras pessoas né que o meu caso também possa também ajudar alguém que também esteja na dúvida e enfim eu tô aberto eu tô à disposição qualquer coisa é só me chamar é verdade poxa obrigada por compartilhar sua história aqui com a gente uma história linda adorar adorei saber como que foi é eu fico eu fico entrevistando vocês e ouvindo essas histórias eu fico ai meu Deus quando é que eu vou fazer o meu quando é que eu vou pra lá eu fico querendo também porque realmente eu vejo a alegria eu vejo o brilho nos olhos de vocês e não tem como não sentir essa energia boa essa alegria e não e não ficar mexida com isso parabéns aproveite e como eu falei repito o que precisarem é só chamar contem sempre com a Leão valeu Marcelo obrigado um abraço pra você e família toda brigadão brigadão tchau tchau